Hey, censuradas! Hoje eu vou contar pra vocês sobre algumas novelas que tem personagens lésbicas Inclusive, uma delas está no ar atualmente e a outra vai lançar muito em breve E tem um casal aí de lésbicas bem apaixonado Que desde o início derreteu o coração do público Você quer descobrir que novelas são essas? Então fica comigo até o final, porque tem um presentinho que eu sei que vocês vão adorar A primeira dica do dia é simplesmente a próxima novela das nove da Globo Chamada Um Lugar é o Sol Ela está prevista para estrear no final de maio Mais precisamente no dia 25 E terá cenas gravadas na República Tcheca O folhetim trará uma história de amor entre duas mulheres Uma médica e uma dona de agência de modelos E elas têm uma boa diferença de idade, pra vocês aí que curtem Como as filmagens acabaram de começar, ainda não foram liberados muitos detalhes Mas uma das tramas em destaque é sobre a história de dois irmãos gêmeos que foram separados no nascimento Apesar de ambos serem interpretados por Kawan Raymond, eles são personagens bem diferentes Enquanto um tem a personalidade problemática e é criado por uma família rica O outro foi abandonado em um orfanato e é bastante inteligente Mas não teve muitas oportunidades de crescer na vida Ele trabalha como vendedor ambulante e manobrista E tem um estilo meio que inspirado nos anos 80 Já o Rico é alcoólatra, viciado em medicamentos e cocaína E tem um estilo mais assim, pra usar roupa social e tudo mais O maior sonho da vilã Bárbara é se casar com o irmão Rico Porém, o galã vai sofrer um acidente que o deixa em coma Então, ela conhece o seu gênio e decide fazer ele se passar pelo irmão e viver a vida como se fosse ele Só que sem a família saber, né? Agora só nos resta esperar a estreia pra ver como vai ser o desenvolvimento dessas narrativas A próxima dica de hoje já tem mais de 1.200 episódios E é de um canal de TV espanhol chamado RTVE Mas olha só que maravilha Eles liberaram todos os episódios completos pra gente assistir online e já com legenda No caso, a legenda é em castelhano Mas dá sim pra traduzir em português de uma forma super fácil Com apenas 2 cliques e sem ter que baixar nenhum programa Se você ainda não sabe como, clica aqui no card porque eu já ensinei isso, hein? Você tá marcando bobeira Vai lá que tem esse e outros truques bem legais A série se chama A Cássia 38 e está na sua quinta temporada Porém, ela tem um formato de novela Porque se passa de segunda a sexta regularmente A trama é ambientada a partir de 1899 E conta o que acontece em um edifício burguês no final do século XIX Nela acompanhamos as histórias e aventuras de um grupo de empregadas E as famílias para quais elas trabalham Ricos e pobres convivendo em um único espaço Amor, ciúmes, paixão, vingança, ódio e alegria São os ingredientes de A Cássia 38 Dentre todas essas vidas, há também uma história de amor proibido Um relacionamento romântico entre duas mulheres Professora e aluna Em pleno ano de 1913 Quando tudo isso era absolutamente condenável A química entre a tímida, talentosa e delicada Camino E a artista e professora Maitê Surge desde o primeiro encontro Agora nos resta assistir Para saber se a cumplicidade do casal Maitino É suficiente para passar por tantas emoções E superar proibições Mas há ainda mais Tchau. Agora, como eu sou muito legal, para deixar a vida de vocês mais fácil e mais gostosa, o presente que eu trouxe hoje é simplesmente um link pelo qual você vai ter direito de acompanhar meia hora dos melhores momentos desse amor entre Maite e Camino, que também vai ser um resumão da história delas. Nesse caso, tem aquela opção de legenda traduzida automaticamente para o português. Curtiu, né? Então aproveita para deixar seu like, que os links estão todos na descrição. E quando forem assistir aos melhores momentos de Maite e Camino, deixem um comentário lá no canal deles, lá nesse vídeo, avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei para vocês, tá bom? Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fique à vontade para me seguir no Instagram, que está aqui na tela, e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Pequini Atriz, e vai aparecer aqui no centro assim que esse vídeo terminar. Um beijo e até logo!